Um dos grandes brilhos da série Jujutsu Kaisen, sem dúvidas, está nas habilidades utilizadas por nossos protagonistas e vilões. A energia amaldiçoada em sua concepção parece simples, pois nasce de emoções negativas, como tristeza e raiva. Esses sentimentos negativos são comuns na sociedade humana, então quase todos possuem energia amaldiçoada mesmo em um grau mínimo. Só que a grande sacada vem depois disso, o próximo passo, quando os feiticeiros canalizam essa energia para criar técnicas inovadoras que vão além de simples explosões de energia. Matemática, filosofia e mesmo paradoxos são utilizados nesses poderes para lá de complexos. Quer saber quais são as habilidades mais complicadas e claro, uma explicação para cada uma delas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofusar e com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem trazendo mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez com as habilidades mais complexas. Na verdade não coube todas nesse vídeo, dá para fazer uns 30 vídeos de habilidades, porque todas são. Na verdade todas são complexas, matemática, filosofia, paradoxos utilizados por nosso autor para se criar concepções praticamente inéditas. Eu separei algumas habilidades e expliquei elas de forma mais básica possível, então espero que você se divirta com esse vídeo acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão, manga galáctico, dispara o like e agora com vocês as habilidades mais complexas de Jujutsu Kaisen. Começando com o Satoru Gojo, óbvio, seu ilimitado. O poder de Gojo é chamado de ilimitado. Em um nível básico de entendimento, é o poder de manipular o próprio espaço, mas isso não é totalmente preciso. Gojo pode desacelerar um objeto que se aproxima dele graças ao infinito entre eles, basicamente parando qualquer ataque. É um poder inspirado no conceito do paradoxo de Aquiles. Segundo o filósofo grego Zenon, em uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga, aonde essa tartaruga largasse na frente com uma pequena vantagem, por mais rápido que Aquiles se movesse, ele jamais conseguiria ultrapassar a tartaruga, pois cada vez que Aquiles percorresse determinada distância num espaço de tempo, a tartaruga já havia percorrido uma outra distância. Complicado, né? Bom, é um paradoxo, mas se quiser ver explicadinho, eu até deixo um vídeo aqui no card, aonde eu já fiz destrinchando todas as habilidades de Gojo. Porém, não só isso, além do ilimitado, temos o azul, o vermelho e o púrpura, que tem suas próprias explicações complexas, mas essencialmente se resumem a Gojo ser capaz de puxar, empurrar e destruir tudo o que quiser. Emparele isso com os seus misteriosos seis olhos que ele recebeu na nascença, um nível incomparável de energia amaldiçoada. E o domínio inato de Gojo fica claro como o dia de porquê ele é conhecido como Feiticeiro Supremo de Jujutsu Kaisen. Outro poder complexo é o Black Flash, utilizado por Yuji Itador, entre outros feiticeiros. O Black Flash é estranho porque, tecnicamente, é uma das raras técnicas amaldiçoadas que qualquer um dos feiticeiros pode utilizar, como os domínios inatos, votos de vinculação ou véu. Tudo se resume a um feiticeiro de Jujutsu liberando energia amaldiçoada dentro de um centésimo de milésimo de segundo. Sabe quanto é isso? Pegue um segundo, divida por 100 mil. Sim, um golpe físico dentro da casa de 0,00001, liberando sua energia nesse ponto, o que aparentemente vai amplificar o poder dele para cerca de duas vezes e meia quantidade de energia liberada. Black Flash é uma técnica de amplificação de potência que funciona como uma forma do feiticeiro dar mais impacto aos seus socos e chutes sem que o seu personagem realmente mude a sua abordagem durante a luta. Olhando assim, nem parece ser tão complexo, mas no fim é confuso porque há muito sobre essa técnica que a própria história opta por não entrar em detalhes. Um bem complexo e ao mesmo tempo legal, um dos meus favoritos, é o de Nalbito Zenin com sua feitiçaria de projeção. Nalbito Zenin é o chefe da família Zenin e essa técnica permite ao usuário transformar um segundo em 24 quadros. Isso permite que o usuário possa traçar um conjunto pré-determinado de movimentos utilizando o campo de visão do usuário. Enquanto a técnica estiver sendo ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão de Nalbito deve obedecer as regras da técnica ou eles podem ser congelados por um segundo. Imaginem o seguinte, você pausar o meu vídeo agora e dividir ele em 24 frames e o próximo frame você consegue mudar os meus movimentos. É um poder pra lá de legal, onde eu nunca tinha visto nada parecido em qualquer outra série que eu já assisti. Claro, é uma habilidade forte com toda certeza, mas só é tão assustador porque a pessoa por trás dele a utiliza de forma inteligente. Uma outra habilidade que é usada por poucos é a técnica de maldição reversa. O conceito de reverter uma técnica amaldiçoada é tão complicado que quase nenhum feiticeiro pode utilizá-lo pelo simples motivo de não conseguirem envolver seus cérebros em torno do seu funcionamento. Em termos simples, é matemática pura? Multiplicar um negativo por um negativo dá um resultado positivo. E é exatamente assim que as técnicas reversas funcionam. Maldições e feiticeiros multiplicam dois tipos diferentes de energia amaldiçoada que é negativa por padrão para criar uma reação positiva. Então, uma força que antes era usada apenas para destruição, agora pode criar. Que é como o médico da Jujutsu Hague pode curar as pessoas. Temos o irmãozão A8ODO e seu Buggy Wuggy. Esse golpe é demais. Esse próximo é um pouco estranho porque essa habilidade não é tão complexa no papel. Basicamente, sempre que A8ODO bate palmas, ele pode trocar de posição com ele e qualquer pessoa em um simples instante. Muito fácil de entender, fala a verdade. É fácil de compreender, mas é impossível de se lutar contra esse cara. A Oi pode alternar com objetos aleatórios e ainda mais. Ele pode bater palmas e não mudar nada de posição, lançando a possibilidade de fintas na sua luta. Quaisquer monstros que lutam contra Todo, e ele luta contra vários monstros nesta série, ficam constantemente desorientados, inclusive a gente, porque nunca saberemos se Todo vai trocar de lugar ou não. É um raro exemplo de habilidade que sim, é fácil de se entender, mas é difícil de contrariar ou tentar entender o próximo movimento. Uma outra habilidade que mesmo explicando ainda é muito confusa, é a do nosso assalariado, Kento Nanami. Só o seu voto de vinculação já é um absurdo e se chama horas extras. O voto de vinculação de Nanami consigo mesmo, faz com que ele limite a quantidade de energia amaldiçoada que pode utilizar durante o tempo que está oficialmente trabalhando, o que o coloca em grande risco. E uma vez que ele vai além do seu turno normal e as horas extras começam, a energia amaldiçoada de Nanami aumenta em um grau especial e concede a ele um aumento incrível de poder na sua luta. Mas o brilho, sem dúvidas, é a técnica da razão. A habilidade inata de Nanami, onde basicamente a técnica amaldiçoada dele permite dividir qualquer coisa, como o braço do seu oponente em 10 partes. E se ele acertar em 3 ou 7, o ataque vai ser muito mais poderoso. Porém não é tão simples assim, porque essa divisão da habilidade, esses números aparentemente arbitrários, tem algo a ver com a razão áurea ou proporção áurea. Daí o nome da sua habilidade, que é uma constante real algébrica irracional obtida quando dividimos uma reta em dois segmentos e conseguimos ali o número que todo mundo está familiarizado. 1,61803, dizem que é o número utilizado por Deus para criar o mundo. Essa habilidade é simplesmente incrível e agora você sabe como ela funciona. Já com o Colquite Muta e sua manipulação de fantoche, as coisas ficam bem legais. Se pegarmos o diretor da Jujutsu Hague, Masa Migiaga, que cria bonecos amaldiçoados, que seguem as suas ordens, tem uma função específica e possui um núcleo que atua como uma espécie de cérebro e coração, pegamos alternativamente o Colquite Muta, que é capaz de controlar bonecos também, mas a distância insanas com fios invisíveis, como ele fez a exemplo com o Mac Maru. Tecnicamente, ambas as técnicas são manipulação de cadáveres amaldiçoados, mas Colquite Muta é um exemplo extremo da restrição celestial. Ele nasceu sem o seu braço direito e a parte inferior das pernas. Não pode resistir ao sol ou mesmo ao luar sem queimaduras. Ele experimenta uma dor crônica extrema que ele descreve como se cada poro do seu corpo estivesse sendo esfaqueado constantemente. Mas em troca de tudo isso, Colquite possui uma vasta quantidade de energia amaldiçoada que ele utiliza para controlar os seus inúmeros bonecos de várias formas e tamanhos diferentes. Já Haruta Shingemoi seus milagres é muito curioso. Haruta é um cara seriamente perturbado que adora implicar com os mais fracos do que ele, só que ele sempre consegue se safar de alguma forma. E por que? Bem, porque sua técnica amaldiçoada chamada milagres permite que ele consiga fazer isso. Essa técnica roda em piloto automático. Haruta nem sabe que a tem. E basicamente ele armazena todos os pequenos milagres que acontecem durante a vida de uma pessoa. Como o simples olhar para um relógio BAS 11 e 11 ou encher o tanque de gasolina do seu carro em um número perfeitamente arredondado, entre tantas outras possibilidades de acontecer. Porém, Haruta os armazena com pequenas barcas sob o seu óleo para ser usado automaticamente para ajudar ele próprio. Muito obtuso, incrivelmente vago sobre quando é ativado ou que conta ou não com um milagre. E mais ainda, como diabos alguém utiliza uma técnica amaldiçoada inconscientemente. Simplesmente genial. Com Takuma Inô e a Invocação das Feras Auspiciosas, tecnicamente vai cobrir aqui duas técnicas amaldiçoadas diferentes, mas elas funcionam essencialmente da mesma maneira. Também poderíamos mencionar aqui a de Fushiguro, já que também é uma habilidade de invocação, mas a de Megumi não é tão confusa como a de Takuma Inô. Basicamente, esse personagem ao se vestir de preto e cobrir o seu rosto, se torna uma sombra ou um médium para essas feras e pode convocá-las para dentro de si e utilizar suas habilidades. Ou seja, ele mesmo vira um talismã de convocação e... Como isso é possível? Para fechar, a maldição de grau especial, Mahito e sua insana transfiguração ociosa. Mahito não pensa em nada sobre a vida humana e constantemente os mata, deforma ou os arma para o seu próprio benefício. Francamente, a quantidade impressionante de mortes que giram em torno de Mahito é parte de um dos aspectos mais exclusivos da série de Jujutsu Kaisen. Ele pode parecer humano à primeira vista, mas Mahito é, na verdade, um espírito amaldiçoado de grau especial. É provavelmente a personificação do próprio ódio humano. A técnica amaldiçoada de Mahito, chamada transfiguração ociosa, permite que ele deforme e bagunce sua própria alma e a alma dos outros. Isto significa que ele pode transformar humanos em monstros, pseudomaldições, bonecos minúsculos, paredes literais, espadas, projéteis ou qualquer outra variedade que a sua mente doentia consiga imaginar. Mahito pode transformar a si mesmo e aos outros, basta um único toque. Mahito é uma aberração que cria aberrações. É um personagem que vai contra qualquer aspecto natural existente. E é isso, essas são algumas das técnicas mais complexas do mundo de Jujutsu. Quais que você tem dúvidas? Faz um top aqui, deixa uma lista aqui embaixo de técnicas que você não entendeu. Quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo, mas eu espero que você tenha gostado e se divertido. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. Até a próxima, valeu por assistir. E até a próxima, valeu por assistir.